Música Você é burro cara, que loucura Música 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 R이고 Rish 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 Immoviar F*** I'm PickleRix Vamos, papás, cês não fiquem aí parados. É só um bombo e precisamos pegá-lo. Essas medalhas eu vou arrancar. Mantem, faça alguma coisa. Então, pegue o bombo, 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 I heard! Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não.